Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É com muito prazer que eu trago pra vocês em acesso antecipado The Ascent, jogo que será liberado no dia 29 de julho pelo Xbox Game Pass para as plataformas Xbox One e Xbox Série X e Série S, além do Windows 10. Bora conferir então como é que ficou esse RPG de ação solo e cooperativo? Partiu! Bom, logo de cara a gente dá pra ver que tá legendado em português e a gente tem as opções Jogador, Coop Online, Coop Local, trocar de personagens e configurações. Nas configurações e acessibilidade a gente tem tamanho de fonte das legendas, fundo das legendas, cor, opacidade e tudo mais. Em jogabilidade a gente também tem assistência de mira se você quiser ligar ou desligá-la. E aí Abertura 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 Bom, bora criar o nosso personagem aqui A gente pode mudar face, pigmento, pintura facial, estilo Proceder assim, vambora Bom, já estamos jogando o jogo Ele é um jogo solo ou cooperativo Você pode jogar co-op local com seus amigos aí na sua casa Ou você pode jogar também co-op pela internet Ele se passa aí numa metrópole, num mundo cyberpunk super lotado Começando aqui as primeiras impressões do jogo A iluminação é muito boa A jogabilidade também responde bem Por enquanto a gente só tá com a esquiva, né? Aqui ele agacha Com o B Tem alguns tutoriais que ele já começa a aparecer Vamos lá E vai explorar esse mundo, né? O mundo de Veles Sozinho Com até três amigos Pra gente descobrir o que aconteceu, né? Por que que esse mundo tá quebrado? Por que que as mega corporações estão falidas? Use o botão para interagir X Aê Vamos lá Aperte pra cima a qualquer momento Para que o sistema mostre seu objetivo Legal É bom que a gente não fica perdido Consiga mais seguimentos no mapa Alcançando novas zonas Então Quero finalmente mandar ajuda Acho que o problema deve ter chegado ao topo da pilha Ou do pône Teria me deixado aqui Para arrancar em meus aprimoramentos Espero que você tenha havido armado A IS travou um laço vazio recursivo Seja o que for causou isso Está além daquela porta Junto com os muitos selvagens que vieram do nada Arrancaram um pedaço da minha caixa Caixa não Poxa Tudo que eu pude fazer Foi me rastejar até aqui E trancar a sala Tá Vamos aceitar O caminho de volta está livre agora Certo Vamos andar De volta pra lá Vamos arrancar de volta E achar a pône Bom, não vou fazer nada Eu cancelei o bloqueio Boa sorte Faz totalmente sentido a conversa dele Dei um datapad aqui Com algumas informações A gente não tem o credit O credit me lembra Ubisoft credit A gente tem que ir pra lá Não tem arma nenhuma para pegar Está atualizado Vambora Acabar a hora que eu vou atirar Raquei tudo ao seu alcance apertando Y Ok Beleza Olha, eu ganhei uma arma Cara, os efeitos de iluminação são muito bacanas Atire com RT e X Engraçado que ele está meio português, meio inglês, né? Ah, é só segurar Beleza Opa, conquistinha na tela Didi Guys É, as conquistas estão em inglês O jogo está meio em inglês e português O que é isso? Acredito que isso aqui jogando com o mouse ia ser GG, hein, cara? Bom, peguei munição É pra ir lá pra cima Vamos lá Vamos lá Esse mundo aqui é o The Ascent Group, né? Esse grupo aqui é o The Ascent Group Uma metrópole autônoma de administração corporativa Toma, tome Toma, tome A empresa que possui você e todos os outros do seu distrito Ah, legal, pô Você faz as coisas, qualquer que seja a tarefa serviu Um dia, ao ser enviado uma tarefa de rotina para fazer as suas habilidades Com o Cyber Deck, você de repente é pego em um trubilhão de eventos catastróficos Esse grupo The Ascent? A maior megacorporação do planeta é fechada por razões desconhecidas Ah, legal, pô Bacana Show Fazendo com que os sistemas de segurança automatizados fiquem fora de controle A sobrevivência do seu distrito está ameaçada Corporações rivais estão tentando forçar a apropriação em sindicatos do crime Procura aumentar o comércio do mercado negro Você deve pegar as armas para impedi-los de assumir o controle E embarcar em uma nova missão para descobrir como começou tudo isso Tranquilo, cara, tranquilo, olha só, tem a ver com político o jogo O pessoal fez bastante hype, né? Até porque está saindo no Game Pass como Day One Eu também gosto de jogos cooperativos Eu ia falar, eu gosto de jogos cooperativos Corporativos é grave Epa, nós Rapaz, tem cada bichão grande aí, né? Cada... Não, mano, é muita coisa para explorar, né? Já morre um robô aqui Não sei se era para me ajudar ou não Ele dá vários caminhos aqui para a gente seguir Opa! Será que o Mega Pack aqui, o Mega Health, usa sozinho? Vamos lá Agora está para a gente acessar aqui Beleza Beleza Vamos para a frente Vamos para a assistência de mira Tem que ter bastante coordenação nesse jogo aqui Ou você pode ligar ela no talo, né? O R atira, é um botão que recarrega Tem aqui um mapinha do jogo, apertando para baixo Beleza? E quem é desequipados? Aprimoramentos Espaço de aprimoramento 1 Vazio Armadura Também o guia de armadura, equipe uma armadura a qualquer momento Por enquanto a gente não... Ah, a gente ganhou pernas, ó Ou não, né? Acho que já estava com as pernas Itens equipados Vamos lá Achei demorado o negócio de ficar apertando o B, né? Bom, equipamos aqui um Arminha Tático, a gente não tem nenhum A gente vai ganhando, acho que conforme a gente vai jogando Mapas e missões Missões principais e secundárias E as habilidades do nosso personagem Legal, ó Bacana Diário de Codex Tem que saber dos monstrinhos Vamos Ah, não precisa atirar, é só passar em cima Fechou Tem umas caixas aqui Ae, peguei uns créditos aqui Diz pra ir pra cá, mas ele deixa explorar aqui, ó Ah, você pode explorar livremente, legal Peguei mais créditos Legal Sai matando todo mundo, minha pistola é infinita, né? A pistola é a vida, não Bom, voltando no último checkpoint, que é aqui Neutros, tenha cuidado com pessoas em áreas perigosas Algumas pessoas não atacam no local e permitem que você saia sem problemas Ok Vamo lá Opa, 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 opa Onde fala aqui, cara? Ué Ué Ah, o Health Pack a gente usa na hora Agora eu entendi Vamo lá Opa, novas armas? Vambora X a gente usa imediatamente Toca com Y Bacana, investiga o cara aqui Olha, que legal, cara Mano, tem muita coisa pra explorar, da hora Tem baús também Opa, peguei chave de supervisor Vamo lá Já tô com uma coisinha equipada ali, velho Já tô com uma coisinha equipada ali, velho Opa, gostei da arma Agora começamos a jogar Ó Ó Lifezinho Vou mexer algo aqui, não O que que é isso aqui? A gente pode hackear? Não, mas não tem nada pra hackear aqui Vambora Vambora Beleza Vambora também Não confio em ninguém aqui Agora o jogo começou Vai subir de nível Beleza Beleza Complete missões, colete recompensas E derrote inimigos para ganhar XP Beleza Ah, agora tá dropando bastante life Por que que eu não dropo antes? Jogo sacana demais, né? Tá, vamo lá Cara, tem muita coisa pra explorar, velho Aqui, as áreas amarelas a gente pode hackear com Y Opa Opa Caixinhas Delícia Boa crédito, munição, vambora Vambora Boa crédito, munição, vambora Vambora Voltamos Vou falar com o cara aqui Você resolveu o problema? Bom, agora é só reiniciar esse negócio e vamos dar o dia por encerrado O terminal de interface da IS fica depois daquela porta holográfica do outro lado da sala Estou recuperado o suficiente para mancar para fora daqui Obrigado, cara Vamos tomar uma bebida quando você voltar lá para cima Vou estar no punk blader Beleza O Matheus roubou aqui, mano Ignore Vai para cá, né? Vou dar uma hackeadinha aqui Gostei, cara Achei a jogabilidade simples É bastante funcional Não sei como vai funcionar em co-op, né? Eu tentei jogar co-op online aqui Por enquanto ele não achou o player Já que o jogo não foi lançado ainda Só achei estranho ser metade em inglês, metade em português O negócio de mostrar o caminho lembra muito Dead Space Ué? Ih, rapaz, deu ruim Fique por aqui Fique por aqui Legal, tem algumas mensagens nos corpos Tem um datapad aqui Tem uma granada de onda de choque Apertando o primeiro analógico Cara, mesmo quando eu aumentei as legendas Ainda fica pequeno, né? Onda de choque Não é para matar os robôzinhos Os robôzinhos estão aqui para ajudar Esse daqui é esse Homem Opa Legal que eu queria pegar esse Não é para afastar Ae Uh uh Apergeral Tirador Apergeral väldigt Calma a granada, foi muito bom a granada, foi muito bom o lançamento da granada é excelente Opa, hackear aqui, hackeado, peraí, corre, corre Opa Ta sem munição Beleza, lifezinho Eu to pegando as manhas do jogo, to gostando pra caramba viu Boa Opa, item de raridade diferenciada, melhorando armas Ai sim Matar você aqui Opa Opa Mas não é pra cá, é pra cá Ali eu só vou explorar mesmo Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim, molecada Vambora, vambora O que é isso que ta atrás de mim velho Deu um item ali Opa, vai passando os itens ai galera Olha quanto health pack eu precisar ali Olha quanto health pack eu precisar ali Opa 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 Me perdi Câmera me ajuda Foi Opa Opa Eu peguei uns lifezinhos aqui Muito boa esse chefe, né Ae foi Terezinha Opa, recompensa Bacana, tudo para a gente equipar um personagem, muito louco Habilidade de aprimoramento LB e RB Que louco, eu ganho tipo um empurrão Vai O gráfico do jogo é bonito, cara A jogabilidade funciona bem Tem bastante coisa para explorar Acho que jogar em coop ia ser legal Deve ser legal, né? Acabou A jogada Deve ser legal A jogada Cara, um jogo bem legal Jogo de tiro Cooperativo Jogabilidade bacaninha Gráficos são bonitos Tô rodando no Xbox RX Me agradou bastante The Ascent Disponível no dia 29 de julho Através do Xbox Game Pass Para Xbox One E também para PC Se você curtiu, deixa um likezão da massa Se inscreve no canal para acompanhar sempre o nosso conteúdo Tem vídeo todos os dias Compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp Facebook, nas suas redes sociais Um forte abraço a todos, fiquem com Deus Valeu, falou, fui!